E aí Olá meus amigos, hoje trago para vocês A base dos crepes Vou começar por dizer os ingredientes Temos aqui doce colheres de farinha de trigo Demeradas Passado por um pontoneiro Para ficar mais fofinha a nossa massa Uma pitada de sal Três ovos E 250 ml de leite Aí vamos juntar Os nossos ovos Aqui na Na nossa vasilha E vou pegar todo o ovo Com um pouquinho de sal Essa massa Tanto dá para Para doce Como para salgado Por isso eu só vou juntar um pouquinho Uma pitada de sal Bastou E vamos Vamos Bater um pouquinho Aqui na nossa Ovo E vamos juntar a farinha Aos poucos E o leite Juntar um pouquinho de farinha Vamos bater Vamos juntar Um pouquinho Do leite Eu estou fazendo aqui Ao vivo Mas em casa Podemos fazer também com Uma varinha Uma batebeira Também Vamos juntar um pouquinho do leite Esse processo é Juntar um pouquinho De cada Que é para não Não clinhar Os canhões Vamos juntando E batendo Aí Já desapareceu Todas as bolinhas Aí vamos juntar Mais um pouquinho De farinha Não adianta Querer juntar tudo De uma vez Porque senão Vai ficar Muito dificultoso Um pouquinho Um pouquinho E Essa massa aqui Vai descansar Durante 30 minutos No frigorífico Ou no freezer Tapada Com uma película Que é para Na hora que formos Fazer os crepes Sair um bom crepe Aí Quando desaparecer Todas as bolinhas Todos os reuniões Aí Juntamos mais um pouquinho De leite E mais um pouquinho De farinha Este processo É um pouquinho Demorado Vamos botar a máquina Aqui E vamos Bater É um processo Pode ser manual Quem tiver máquina Também pode fazer com a máquina Assim Se for grandes quantidades Temos que fazer com a máquina Porque Se a pessoa quiser fazer só um crepe Quiser fazer um crepe Doce Pode juntar um pouquinho Logo da açúcar Logo do início Vamos juntar aqui O resto da farinha Bater Envolver bem Para ficar uma massa Bem homogênea E Vamos juntar o Wait A nossa massa está Está no ponto Aí está bom Temos a nossa A nossa massa Pronta Aí Ficou uma massa Líquida ainda Isso Agora é só Juntar no frigorífico E esperar o resultado Daqui a 30 minutos Muito obrigado E um até já Olá meus amigos Agora que a massa Descansou meia hora Vamos dar início Ao crepe Eu já Já coloquei aqui Um pouquinho de manteiga Mas nós Deixamos aquecer bem O salteiro E Quem achar que A massa está Está muito pesada Pode juntar um pouquinho De leite Né Nesse caso Juntei um pouquinho Aí coloca Uma concha E Diminui um pouco O fogão Aí vai dando A volta E Para bem Encher o Coloca um pouco Assim No milho Que é para não Vai mexendo Para ver se ela Deixa ela Vai descolando Aqui um pouquinho Coloca aqui um pouquinho Para ver se ela Está na cozinha Ela já está descolando Ela já está descolando Descolando aqui Aí vamos virar aqui Com a Com a espátula Virou Aí temos O nosso crepe Deixamos Cozinhar mais um pouquinho E Temos pronto O nosso O nosso crepe Podemos fazer Uma bomba cheia E Recheio Com Com doce Ou com salgado Aí no próximo vídeo Eu vou ensinar como Fazer um Um crepe Com doce E outro com salgado Vamos colocar aqui No nosso Prato E Temos o nosso Crepe Pronto Espero que gostem Da minha sugestão De hoje Muito obrigado E até já Tchau 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 Tchau